Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Resumo da novela Pantanal desta sexta-feira, dia 2 de setembro. Com o intermédio de Alcides, José Leôncio permite que Isaac e eu façam parte da comitiva. Zefa deixa claro a Tadeu que só dorme de novo com o peão depois de casada. Alcides tem uma visão de trindade, dizendo ao peão que ocorrerá uma desgraça. Guta conta a Maria Bruaca que Marcelo não é filho de Tenório e revela sua gravidez para a mãe. Mariana conversa com Marcelo sobre negócios. Guta conta a Marcelo que Maria não se sentiria confortável com o namorado morando na fazenda com elas. Esse é o resumo do Pantanal desta sexta-feira. Lembrando que os capítulos são fornecidos pela Rede Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo o resumo de Pantanal. Até logo!